Expressão Olha gente, volto aqui no Expressão pela nossa PLP TV Isso é muito bom Gilson Souza E aí Gilson, como é que está a nossa... Diária oficial, imprensa oficial, como é que é o nome? Iose É porque agora mudou Mudou, era Segrazi, mudou pra Iose, imprensa oficial do Sergipe Imprensa oficial do Sergipe Maravilha Levo um abraço forte pro meu querido amigo Francisco de Alberto Nosso presidente Nosso presidente que trouxe de volta a arte e a cultura pra dentro do Iose, imprensa oficial Exato Nós tínhamos a... Cumbuca A Cumbuca E agora nós temos a Caçoá Caçoá já está no seu segundo número Acho que a gente mostrou aqui o primeiro número, não foi? Sim Acho que sim, o primeiro número foi esse aqui O primeiro número foi o primeiro número da Caçoá, que faz uma homenagem logo na capa a um dos maiores nomes das artes plásticas do nosso país Exatamente Exatamente A Energiza, que era da Energiza Isso E tem um que todo mundo passa por ele todo dia e não sabe quem é dele E nem percebe O lugar é difícil, o Walter Franco ali no começo do calçadão Exatamente, eu estou procurando aqui pra ver Uma matéria feita por Silvio de Oliveira, muito bem escrita, Silvio de Oliveira, um jornalista especializado em turismo Espanhais público de Gênero Augusto, olha aqui Muito bacana essa matéria Acho que é só homenagem, mais do que justa Gênero Augusto Então, Pascual, o Francisco Galberto, ele assumiu a presidência da Iose Um ex-deputado, né? Isso é espanhol aqui Isso é espanhol que a gente estava falando que fica lá no calçadão da João Pessoa, né? Exato É esse daqui Muita gente passa por ele, nem percebe Nem sabe Nem sabe Mas é uma coisa importantíssima Mas sim E o Francisco Galberto assumiu a Iose Depois de ter deixado os cinco mandatos da Assembleia, né? E com esse compromisso de reativar esse braço cultural da empresa, né? Que antes era feito através da justa Cumbuca, do saudoso Amaral Cavalcante Isso Amaral partiu e deixou esse vácuo lá E o Francisco Galberto retomou A mudança de nome, muita gente estranhou, mas a gente foi meio que obrigado a fazer Por conta de questões burocráticas, eu diria Eu acho que tinha uma questão de direito autoral Direito autoral, exato Tem alguma coisa nesse sentido, né? Isso, o Amaral tinha registrado o nome Cumbuca E aí ficou pertencendo a ele E se a gente usasse, ia ter algumas implicações Então foi mais viável pra gente, eu diria Mudar de nome E trouxe um nome também tão forte quanto o Cumbuca Cumbuca, Cacuá é fantástico Isso, e tão representativo também quanto o Cumbuca E a gente tá seguindo aí com esse projeto Vocês tem uma linha editorial pra Cacuá Muito parecida com como era a linha editorial que era da Cumbuca Sim, sim Onde vários jornalistas, vários escritores São convidados a participarem da revista, né? Através de contos, através de matérias, enfim Essa ideia tem dado um resultado fantástico, eu acho Tem, porque a gente conta com a generosidade de muitos amigos, né? E muita gente que produz cultura Como o seu slogan que eu sempre achei fantástico, né? Cultura é o que a gente faz E aqui tem gente fazendo isso E a gente conta com essa colaboração dessas pessoas Pra retratar Antônio Cruz escreveu sobre César Leite Nessa edição número 2, né? E é importante dizer, Pascoal Que a intenção do Francisco Galberto É trazer pra revista Personagens que não são tão vistos assim Não são tão conhecidos Do público em geral aqui em Sergipe A nossa cultura sergipiana A gente não se conhece, a verdade é A gente não se conhece, exato Então a intenção de Galberto é isso A gente tem uma sessão de poemas, por exemplo Sempre teve na Cumbuca e continua tendo De poesia Só que o Francisco Galberto, ele quis variar isso Ele me pediu, eu como editor da revista Que fosse atrás de poetas das academias do interior Aí eu trouxe poeta de Nossa Senhora da Glória Trouxe poeta de Capela Trouxe poeta de Nossa Senhora das Dores Trouxe poeta de outro município E a intenção é essa Trazer esse pessoal e publicar um texto aí na revista Sempre uma pequena biografia, uma foto e um poema do cara Ele ganha uma representatividade, né? Ganha uma visibilidade importante pra ele E importante pra gente, como revista, como editor da revista E importante pra cultura como um todo E a cultura tá no interior, amigo Isso É indiscutível Não quer dizer que não esteja na capital Mas quando a gente vai pro interior A gente vê a cultura popular A raiz das coisas A revista toda lá E a gente precisa se conhecer Tem que buscar essas coisas Trazer pra gente, né? Dá luz a isso, né? Dá luz, claro A intenção da Caçoar é essa Tem que fazer isso Além da revista A IOS, agora, sempre teve uma cultura Com relação a publicação de livros A Edize, né? Existe uma editora lá, a Edize Editora A Edize voltou a funcionar? Não, por aí tem outras questões técnicas, inclusive, né? Maquinário, por exemplo A gente tem um maquinário obsoleto E também recursos também, né? A gente não tem mais Não conta mais com recursos Como a empresa anteriormente contava Dificulta um pouco isso Mas aos poucos E à medida do possível A presidência vai fazendo com que as coisas Vai retomando a edição A edição normal Ótimo Eu vou pedir licença a você Eu recebi aqui um presente Da Raquel Delmonos Olha aqui, vou mostrar mais uma vez O CDzinho dela Primeira vez Ela vai estar aqui no programa Na semana que vem E achei um projeto Você falou em poemas, poesia Sim Achei muito interessante esse projeto dela Mostrou, Pedro? Pegou? Aí Olha a luz Raquel Delmonos Ela fez um projeto Que é musicando poemas Sim E tem um... Não dá pra mostrar tudo agora no programa Porque ela vai estar aqui com o músico dela E vou mostrar Começa com um poema de Machado de Assis Musicado por Reginaldo Mil Esse Reginaldo Mil parece que é um carioca Que... Que... É isso mesmo Residiu no Rio E tal E que tem essa mania de pegar poemas e sair musicando É um trabalho realmente fantástico E que bom ver isso em CD, né? Ela... 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 Musicou aqui... Os sonetos de Olavo Bilac Sim, sim Mas tem mais... Mas tem mais... Mas... Mas eu vou pedir um aqui Eu não acredito que tenha assim... Porque ela faz uma mistura aqui Uma música que é de um amigo muito querido Que foi pro céu também Um compositor de mão cheia Um amigo... Se tem um ideia Ele me ensinou a tocar bossa nova Que ele tocava piano E eu comecei a tocar bateria Mas eu era muito mais roqueiro Aí ele... Me levou pra casa dele Pra eu começar a tocar bossa nova com ele Que foi meu amigo Sérgio Bouto Sim E ela gravou aqui uma música de Sérgio Bouto e Gledson Que eu não conheço E eu vou pedir pra... A técnica, pode botar um pedacinho daí de... Amo você De Sérgio Bouto Com a Raquel Delmonso Pra gente ouvir um pedacinho aqui Pode ser? Ó Começa com um bom gozinho gostoso É, eu gostei do mesmo Projeto Né? Amo você E esse amor é tão bom Sempre dá prazer Sou pra você Esse rio que corre pro mar Bonito, é? De tanto amar Tatuei o teu amor Tá bom? Tá bom? Isso Depois ela vai tá aqui Vai cantar pessoalmente isso aqui com o músico dela É isso Mas isso é muito bom Tenta coisa boa Tenta coisa boa tá se fazendo É verdade Então, Páscoa A Caçoar Ela tem a proposta de ser trimestral É? É É É É Quanto tempo do primeiro número pro segundo número Você teve um espaço de? Foi É Aí demorou um mês Passou dois Foram quatro meses Mas por conta que eu lhe falei Questões técnicas A gente teve um problema com uma Tem que pegar no Tem que pegar no Tem que devagarinho É Portanto é que saiu Porque a outra tinha saído em dezembro Do ano passado Sim Essa número um, né? E a gente saiu com essa agora em abril Em abril, exato E aí teve esse intervalo de tempo Mas a proposta dela Então abriu Mais junho E julho Dá pra sair a terceira? A proposta é essa A proposta é Depois do sexto de juninhos, inclusive Claro, claro, claro Né? Passar essa festa toda Mas o pessoal que quiser a revista Como é que faz? Tem Ela tá Porque a mim parece que ela é gratuita, né? Ou não? Não, totalmente Ela tá à venda na livraria do shopping Né? Tem lá pra vender Agora a gente tem na sede da Iose Só passar lá, né? Também é A gente tem lá A disposição Principalmente pra quem é do nosso meio cultural Cultural, né? E as pessoas que gostam Que prestigiam Olha aí, Amaral Vai buscar a sua caçoar Lá, Amaral Amaral adora saber Diga pra mim Cadê a minha revista? Mostrou no programa Cadê? Quando é que você vai me trazer? Amaral fez uma visita pra gente Não tem tanto tempo assim Ele não, não, não Não cobrou Lá, pelo menos Gil, parabéns por mais uma caçoar Exato Que vários caçoares venham com a gente Porque isso aí é um registro fantástico E a gente, como disse aqui Vou repetir a vida inteira aqui no programa A gente precisa se conhecer Exato Se conhecer Bem Pra gente se gostar A gente precisa se conhecer A gente não consegue gostar daquele que não conhece Verdade Então a autoestima tá E a gente agradece esse espaço mais uma vez O presidente Francisco Alberto Levo meu abraço Muito respeito pra você E que a próxima vez ele pode vir com o violão dele Ele quer fazer isso qualquer dia Porque ele quer mostrar também que Ele não é só um político de tribuna ali Foi uma surpresa pra mim Ele tocou aqui com a gente Numa entrevista que ele fez aqui Cantor romântico Cantor romântico Alberto é uma figura Um abraço meu amigo Francisco Obrigado E um abraço a vocês e isso A todo o pessoal que faz a nossa IOS Meu querido amigo Milton Alves Que está lá Outro grande guerreiro Verdade No jornalismo E no fazer cultural Tá bom? A gente volta já já Cultura É o que a gente faz Expressão 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 Expressão